Vamos agora então a Salvador, na Bahia, Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador, Gustavo Castellucci, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Na verdade, minha pergunta vai ser fora desse tema da Copa do Mundo. Recentemente, ministro, o senhor visitou o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo, que é mantido pela Prefeitura. Sabemos que é um centro de excelência, mas sabemos também que não temos outros como esse distribuídos nas outras regiões do Brasil ou em outros estados do país. Existe um pensamento, depois dessa visita, de propagar centros olímpicos por outras grandes potências como o Nordeste, como o Centro-Oeste, como a região Sul também? Sim, Gustavo. Mas para que não seja feita nenhuma injustiça, eu conheço o Centro Olímpico de São Paulo, mas visitei um centro olímpico na infraestrutura, nos equipamentos, com a mesma dimensão e com a mesma sofisticação do Centro Olímpico de São Paulo em Manaus. O Centro Olímpico de Manaus pode não ter atualmente a mesma utilização que tem o de São Paulo, mas o Centro Olímpico de Manaus dispõe de instalações de área construída no nível de qualquer centro olímpico do mundo. E será naturalmente visto pelo governo como uma referência importante para a preparação das Olimpíadas de 2016. Nós pretendemos, junto com as universidades, com as Forças Armadas, construir ou ampliar instalações olímpicas para 2016. Essa é uma preocupação nossa. Recentemente, construímos na Bahia um centro de treinamento para judô, que se situa também entre os melhores do mundo. E esse é o compromisso do governo e o objetivo, já que também sediaremos as Olimpíadas de 2016. E, além de uma grande acolhida para os Jogos Olímpicos, nós também temos como objetivo a conquista de medalhas que põem o Brasil num nível mais elevado como potência olímpica. Gustavo Castellucci, da Rádio Educadora de Salvador. Você tem outra pergunta? Tenho sim, Cátia. Sobre a Bolsa Atleta, ministro, tivemos um aumento de um incremento, na verdade, de 36%, que é um incremento considerável do ano passado para cá, em relação a investimentos na Bolsa Atleta. Temos mais quatro anos até a Olimpíada realizada aqui no país. Esse é um projeto que deve crescer ainda mais? Nós já ampliamos o programa Bolsa Atleta do ano passado para este ano. Pretendemos ampliá-lo ainda mais com a criação de novas categorias, como o Bolsa Pódio, para os atletas de alto rendimento, já habilitados para a conquista de medalhas em competições oficiais internacionais. Vamos criar também a Bolsa para o treinador, porque o atleta protegido não é apenas na sua sobrevivência. Ele precisa do técnico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. São equipes multidisciplinares que devem acompanhar o atleta nas competições de alto rendimento e também são necessidades que nós vamos contemplar com a ampliação do Bolsa Atleta e a criação do Bolsa Técnico. Obrigado.